E a Polícia Civil investiga um comerciante que teria ameaçado de morte o presidente do Detran, delegado Valdir Soares. A Mônica Novaes conta essa história pra gente. Mônica, boa noite pra você. Boa noite, Nayara. Boa noite, Magno. Sim, é uma investigação que já começou desde a semana passada, quando a denúncia chegou de forma sigilosa à Polícia Civil. E hoje, pela manhã, a DEIC já cumpriu mandados de busca e apreensão contra um comerciante ali da Vila Canaã. Foram apreendidos dois celulares, um de uso pessoal, outro de uso comercial ali da empresa, onde esses celulares são peças importantíssimas, porque serão analisados, serão periciados, pra então ver se corrobora essa versão da denúncia de que este comerciante estaria aí promovendo uma vaquinha, querendo arrecadar dinheiro para contratar aí um matador de aluguel, um pistoleiro, encomendando a morte do delegado Valdir Soares, hoje presidente do Detran. E entre as prováveis motivações, causas disso, seriam as constantes ações de investigação promovidas ali na região da Vila Canaã, que a gente sabe que tem muita apreensão de peças de veículos que são roubadas, receptação, então prática de crimes. A polícia ainda não divulgou o nome, não revelou a identidade desse comerciante, ele ainda não foi preso, isso pode acontecer, mas divulgou apenas que ele já teria passagens por estelionato e por associação criminosa. A gente vai ouvir agora um trecho da entrevista dada pelo próprio delegado, né, Valdir Soares, que seria o alvo, então, desse possível crime, né, vamos ouvir. A gente sabia que as nossas ações como presidente do Detran na Canaã, conhecida como roubalto, estava incomodando. E a gente sabe que estava vindo peças furtadas, roubadas, em pacotes, em caminhões fechados, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, então a gente é intolerante, foi intolerante desde o começo da nossa gestão. Não vai ser uma intimidação que vai fazer com que a gente pare com essa conduta.